E aí, seus vídeos de domingo suave, moleque! Meu nome é Guilherme13, motherfuck, vai começar aqui o primeiro react gringo do canal, fala aí! Vamos ver aí, mano! Vamos ver já como é que é esse bagulho aí, que nós tá aí pra inovar também, né, mano? Pode parar! Tô inovando nas edições, fala aí, tá da hora, né? Tá ficando monster aí! As cores, o áudio, o bagulho tá ficando louco! E aí, então, acho que é o momento da gente partir pra esse novo bagulho aqui, né, que possivelmente vamos fazer mais vezes, né, não? É, lógico, mano! Vamos tentar fazer isso aí mais vezes. A análise talvez seja um pouco mais difícil, né, mano? Porque, porra, é inglês, mas enfim, mano, vamos pra cima aí, demorou? Daquele jeito, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal aí, pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker! Me siga aí no Instagram, porque o bagulho é louco! Dá um salve aí, Julião! Me segue lá no Instagram, dá aquele salve, demorou, rapaziada! Demorou, fechou, mano! Vou deixar o daqui para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e... Como que é o nome aí, do... Y2K, Biminos, lalala! Vamos ver! Vamos ver! Não conheço! Também não! Busquei hoje, vamos ver aqui agora, 1, 2, 3 e... Hi, welcome to Y2K's Big Fun Fun Show. I'm your host, Y2K. I'd like to introduce you to today's very fun, very special guest, Baby No Money! Yay! Did I really just forget that melody? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não E tem 12 milhões dessa música, já estourou já, mano Aqui no Brasil, mano, eu não vi ninguém vendo esse bagulho E é isso aí, certo? Dá um salve aí, Julião Demorou, rapaziada Em breve aí vai ter mais reacts E mais análises, demorou? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade Vai lá e curte o som aí do Y2K Porque os caras são monstros Demorou, tamo junto É nóis